Pois é, a notícia é excelente para quem quer matar a saudade do Carnaval de Salvador, isso mesmo por conta da Flipelô, que vai ser realizada aqui no Pelourinho. A programação do Museu do Carnaval, na verdade o Museu do Carnaval vai estar aberto ao público de forma gratuita até o próximo domingo. As pessoas têm um contato com tudo sobre a maior festa popular de rua do planeta, que é o Carnaval da Bahia, e aí pode sim matar um pouco dessa saudade. Vou falar com a Mayumi, que a Mayumi trabalha aqui no Museu, a estrutura, e vai poder falar para a gente, não é Mayumi, vai estar aberto até domingo de forma gratuita para todo mundo durante a programação do Flipelô. Exatamente, boa tarde, até quem é de Salvador, quem não é também, vinham para cá conhecer a Casa do Carnaval da Bahia, onde aqui é Carnaval o ano todo, vocês dançam, vocês conhecem a história, vocês brincam, todo mundo aqui é folião. Aqui se respira Carnaval e evidentemente que para as pessoas que estão saudosas da nossa festa é uma oportunidade tanto de matar essa saudade, né? Com toda a sociedade do mundo, lá em cima no cinema, no cinema interativo, tem clássicos do Carnaval, músicas como Praieiro, Prefixo de Verão e tudo mais, aqui o pessoal mata a saudade de verdade. Só para dar uma prévia para quem está em casa, que tem vontade de vir aqui, a gente está nessa ala aqui que mostra, por exemplo, eu estou vendo ali roupas que foram utilizadas por artistas. Costa aqui com a gente, Mayumi, conta para a gente um pouco aqui sobre esse espaço. Essa parte aqui é a parte onde tem os figurinos oficiais, desse lado aqui nós temos Saulo, Carla Pérez e Luiz Caldas. Foram usados pelos próprios artistas? Sim, sim, tudo aqui são peças originais, eles doaram para a gente. Além disso aqui, o que as pessoas podem aproveitar mais aqui no Museu do Carnaval? Tem a biblioteca, onde tem uma vasta infinidade de livros, onde eles pesquisam tudo, sobre o Carnaval, sobre os blocos, caretas, que são típicas do Carnaval interior da Bahia. A sala 1, que é a parte histórica, como que surgiu o Carnaval, os afoxés, os blocos de cultura afro. E essa sala aqui, que é a parte mais contemporânea. Carnaval do interior, trio elétrico, o primeiro trio elétrico que nós tivemos, a fobica, figurinos, a guitarra baiana que está ali presente também, o pessoal aqui viaja literalmente no Carnaval. Espera aí que eu já volto a falar com você, tem um rapaz até aqui, deixa eu ver com ele aqui. Olá, boa tarde, tudo bem? O que você está achando dessa oportunidade de matar um pouco da saudade dessa festa, que o baiano está um pouco distante, né? Estou procurando pensar em outra coisa, mas a saudade é muita, é muita viagem. É coisa maravilhosa. Tinha que existir um Carnaval nesse estado para poder a população se divertir um pouco. E para as pessoas que estão afastadas da festa por conta da pandemia, é uma oportunidade de matar essa saudade? Agora, eu disse tudo aí, porque essa aí ninguém esperava nunca, antigamente era paga. Eu esperei faz três anos que eu venho aqui, passo pela porta. E hoje foi a primeira oportunidade que eu tive para poder ver isso aí, contar meus amigos, eu não moro aqui, moro na França. Estou com 40 e poucos anos em França. Então sua saudade ainda é maior, atravessa o oceano. Toda arrepiada, aqui você faz entrevista comigo, toda arrepiada. Então, quer dizer, tudo que eu estou vendo aqui eu tenho que transmitir para meus amigos que moram na França, em Paris. E de forma gratuita é melhor ainda. É, isso aí, é maravilhoso. O visual é outro, é emoção. Aí você está falando, é emoção, é outra coisa. Seu nome? Evaldo. Tá ok, Evaldo, obrigado pela entrevista. Pois é, e olha, assim como o Evaldo, você que está em casa, pode vir aqui no Museu do Carnaval, que vai funcionar até o próximo domingo, de forma gratuita, aí, fazendo parte da programação do Flipelô. E o funcionamento aqui é de que horas até que horas, Miami? Das 10 às 17, o pessoal pode vir à vontade, quem está aqui prontinho para receber vocês. Uma oportunidade tanta, né? Com certeza. Ok, obrigado. É isso aí, pessoal. Voltamos com vocês nos estúdios. Vem matar saudades do Carnaval aqui no Museu do Carnaval. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti